Pois é, pessoal, eu sei que o mercado de hardware e PC Gamer anda muito complicado por conta dos preços estão ficando insanamente altos, tudo, especialmente placas de vídeo, mas muitos de vocês ainda querem se manter atualizados, talvez para haver uma pontinha de esperança em meio à pandemia, os preços altos e indisponibilidade. Pessoal, esse aqui é o resumão de notícias, um quadro quinzenal onde eu pego as principais notícias, alguns rumores do mercado de hardware e PC Gamer e também consoles, às vezes trago o único vídeo no formato mais compacto, com um timestamp na descrição, com todos os tópicos, você pode acessar só o tópico que você tem interesse ou vem comigo até o final para acompanhar tudo o que vai ser dito aqui. E hoje vamos falar sobre placas Mãe B460 e H410 que estão sendo descontinuadas, entre aspas, é uma treta gigante, vocês já vão entender. Notebooks na mineração, já não bastava as placas de vídeo, os notebooks também estão sendo demorados pelos mineradores e o lançamento de uma nova placa de vídeo chamada GTX 1050 Ti, é, a placa de 2016 está sendo relançada, CPUs Intel ficando mais baratos, entre várias outras coisas. Vem comigo até o final e acompanhe mais um resumão. Bom, galera, eu não preciso ficar repetindo aqui que as placas de vídeo estão extremamente escassas e isso traz naturalmente preços maiores, as RTX é uma das que são mais afetadas, especialmente as da nova geração, as 3.000, as 2.000 também acabaram acontecendo isso. Além dessa questão de dificuldade na produção, o transporte que está ficando muito caro ali nos navios, nos aviões, existe um outro motivo que está subindo demais o preço nas placas de vídeo e é importante que vocês saibam, Mineração de criptomoedas voltou com força, assim como lá em 2017. Lembra que eu fiz vídeos aqui no canal sobre isso, falando, olha, o preço disparou é por conta disso e disso. Mineração específico de moedas como Ethereum, que disparou de preço recentemente, o Bitcoin também impulsionou muito isso, então nós temos um novo problema para comprar uma placa de vídeo. Você não acha e quando você acha está muito caro. Somos a isso ao começo da festividade do ano novo chinês, onde o país dá uma parada, então as coisas devem demorar mais para chegar o reestoque de placas de vídeo, a situação está muito complicada. Agora, o assunto dessa notícia é que um varejista europeu conversou com a NVIDIA sobre essa questão das placas de vídeo e procurou entender quais estavam sendo mais afetadas que as outras. Ele reuniu aqui a lista das principais placas RTX 3000. Segundo ele, a RTX 3090 tem muito pouco suprimento, mas apenas alguns pedidos em aberto. Ok, 3080, muito pouco suprimento, mas muitos pedidos em aberto. 3070, uma situação parecida com a 3090, tem pouco suprimento, mas poucos pedidos também. E a 3070 Ti, semelhantemente a 3080, muito pouco suprimento, pouca placa para muito pedido. Então, pela lógica, segundo o que ele passou aqui, a maior demanda hoje é nas placas 3080 e 3060 Ti. Então, caso você queira comprar uma RTX 3000 mesmo nos preços inflacionados que a gente tem hoje, é mais fácil você achar a 3070 e a 3090. Basta você pesquisar nas lojas brasileiras e você vai ver exatamente isso. Você tem bastante 3070 em alguns modelos, em várias lojas, e você pula direto para 3090 em vários modelos. Corrobora com o que esse varejista encontrou ali diretamente com a NVIDIA e com seus clientes, ok? Bom, e diante de tudo isso, talvez você pense assim, então eu vou comprar um notebook gamer, né? Não tem placa de vídeo? Bom, chegou tarde, amigo, porque infelizmente os notebooks também estão sendo comprados aos montes para minerar criptomoedas. E um dia, talvez essa bolha store e esses notebooks apareçam usados no mercado mais barato. Enfim, a tendência é que eles ou demorem para chegar aqui ou cheguem num preço muito alto. Novamente, a mesma situação, moeda Ethereum. Para contextualizar vocês, em julho do ano passado, essa moeda, criptomoeda, valia cerca de R$ 1.500,00, que era o preço parecido com a época de 2017. Hoje ela vale quase R$ 10.000,00. Então, por mais que a dificuldade de mineração venha aumentando ao longo do tempo, esse salto no preço incentivou as pessoas a voltarem a minerar com força, não só os grandes mineradores, os pequenos também, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 placas. A procura está tão alta que existem informações que os mineradores na China estão comprando as placas diretamente na porta da fábrica, muitas das vezes pagando mais, um terço a mais, e até abrindo mão da garantia ou tendo uma garantia limitada, porque você vai fazer um uso fora do que o fabricante imaginava que teria. Então teve essa polêmica antigamente, que placas que usavam em mineração não teriam garantia. Supostamente esses caras estão abrindo mão de qualquer direito, que é o sonho de todo fabricante. Vende tudo o que tem no preço alto pra caramba e sem dar garantia. Perfeito, né? Enfim, mas não é só placa de vídeo. Notebook também tem acontecido isso devido à falta das placas de vídeo. A gente pode ver aqui nas fotos divulgadas pelo site Videocard Z, salas com vários notebooks no chão, com a parte de baixo pra cima pra poder refrigerar, empilhados em prateleiras, alguns eles tiram até a carcaça da parte de baixo pra ajudar no fluxo de ar. Teve uma pessoa que deixou até o seu notebook ligado enquanto tomava um café no Starbucks. E ela ficou minerando ali e depois de tomar o seu café ela foi lá e pagou com o que ela minerou. Pra vocês terem ideia do que tá rolando, cara. Tem histórias curiosas, o pessoal tá indo pro Irã, migrando pro Irã pra minerar criptomoeda, porque lá o custo do kilowatt é quatro vezes menor do que na China. Então eles estão criando fazendas e fazendas de mineração. Tem até denúncias ali que houve quedas de energia ao longo do país. O governo foi lá e cortou a energia dos caras, porque os caras estavam consumindo simplesmente uma energia insana. Hoje existem estatísticas, estudos que dizem que o consumo elétrico da mineração de criptomoedas, do Bitcoin, é equivalente ao consumo de um país inteiro, como uma Argentina, pra vocês terem ideia. Agora, pessoal, vamos falar sobre B460. Então vocês sabem que em breve eu vou lançar a 11ª geração, já tenho falado disso aqui há muito tempo. É estimado que chega a partir de março. Isso seria mais ou menos 10 meses após o lançamento da 10ª geração, que é meio que comum na Intel. A cada um ano ela lança uma geração nova, assim foi com a 8ª, 9ª, 10ª e pra trás também. A AMD faz isso, ela lança 1ª geração, depois 1 ano depois, 2ª, 3ª e 4ª. A gente tá agora na 4ª geração com o nome 5000. Bom, até então a gente sabia que o socket ia ser o mesmo, ele já é 1.200, né? Você vai poder usar os CPUs que você já tem nas novas placas, supostamente, né? Ou você pode comprar os novos CPUs e falar, pô, vou fazer um upgrade aqui na minha placa-mãe, já que o socket é supostamente o mesmo. Você só precisaria, nesse caso, fazer um update de BIOS, né? Porém, a Intel anunciou recentemente, e isso é uma coisa bem bizarra, que a próxima geração só será compatível oficialmente nas placas E490 e H470, dessas placas da 10ª geração. Deixando de fora usuários que compraram placas B460 e H410. Bizarro, cara. Quer dizer que os caras compraram agora 1.3, 10 e 100, 1.5, 10 e 400 em placas de entrada, pensando futuramente, ah, posso fazer um up pra 11ª geração? Não, não dá pra fazer um up, cara. Isso é muito bizarro, porque a placa tá suportando basicamente uma geração. Antigamente suportava duas gerações, agora a Intel tá regredindo uma geração na mesma placa. Isso é muito bizarro, cara. Então, com outras palavras, isso significa que as placas B460 e H410 seriam descontinuadas, porque você não vai conseguir comprar novos CPUs nela precocemente, né? Pra você usar um 9.3, um 9.5, teria que comprar uma H510 ou uma B560. O problema, segundo o site Tech Power Up, está relacionado ao chipset, que foi requentado, foi relançado a partir de chipsets anteriores. A gente já sabe que é tudo Skylake, aí os caras mudam uma coisinha ou outra e lançam de novo, né? Então, esses chipsets, eles estão no processo mais antigo, de 22 nanômetros, mas além disso, eles têm uma versão do Intel ME antiga e têm dificuldades, problemas na comunicação com o CPU Rocket Lake através de sinais PM-Sync e PM-DN. Essa mudança foi implementada nos Tiger Lake e nos Rocket Lake, que é a 11ª geração. Em resumo, esses chipsets, H410 e B460, não foram preparados para receber futuros upgrades, o Rocket Lake, mas aí então não falou isso. Está falando só agora que as pessoas já compraram as placas, né? Enquanto isso, os E490 e H470 recebem esse suporte, via o PDT2, como eu já disse pra vocês, trazem um chipset atualizado e recursos próprios pra isso. Pra contornar essa situação, alguns fabricantes poderão lançar revisões de placas B460 e H410, usando um chipset que vai ser compatível com o update, que seria o H470, mas vendendo ele em um preço menor, que seria o H410. Olha que salada, cara! Você vai ter uma placa H410 com o chipset H470 pra poder suportar. É o que sugere, por exemplo, a Gigabyte ao lançar as placas H410M DS2VV2 e H410MS2HV2, deixando explícito no site que eles estão usando o chipset H470. Isso resolve parcialmente o problema pra quem queria comprar uma nova placa, mas é mais fácil comprar simplesmente H510 logo. E quem tem a placa H410 atual não vai ter o que fazer até o presente momento, não há esse suporte. Considerando que a 12ª geração está apontada pra chegar nesse ano, estima-se entre setembro a dezembro, talvez no mais tardar virando o ano, e essa dificuldade que a gente está trazendo em não informar, inclusive, os seus usuários que essas placas não seriam compatíveis com a próxima geração, isso acaba trazendo uma grande chance dessa próxima geração, que deve ser muito curta, flopar lindamente. Vamos ver se eu vou estar errado. Agora vamos para a área dos rumores. Eles entendam que vai vir aqui como algo não confirmado, que pode se confirmar em algum momento, pode ter verdades no meio de mentiras. Então, coisas inventadas nas pessoas. Eu vou deixar aparecendo aqui uma tag escrito RUMOR, pra que vocês saibam que quando ela sumir, significa que volto a falar sobre notícias reais. 6700 XT, muito se fala sobre essa placa, essa que seria uma concorrente da 3060 Ti, da 3060, talvez até da 3070, já que a 6800 é mais rápida que a 3070, custa mais que ela também. Mas até agora essa placa não foi lançada. Na Ciesa, havia aquela expectativa que a AMD iria falar alguma coisa, mas não falou nada. Recentemente, o editor do site Hardware Luxe divulgou o que seria uma logomarca da 6700 XT no seu Twitter, junto com as informações. 1440p Gaming, 12GB GDDR6 e com a estimativa de lançamento ali a partir do primeiro trimestre de 2021 em diante. Soma-se a isso o fato de empresas como Asrock, Gigabyte e mais recentemente a PowerColor estarem registrando o nome das placas em órgãos registradores como o ECC, onde a gente pode ver a 6700 XT de 12GB e a 6700 de 6GB. E como elas têm essa quantidade de VRAM e usam GDDR6, a gente entende que o barramento aqui é de 192 bits. E aí você pode conferir a tabela que o videocard Z montou com o restante das especificações presumidas. A RTX 3060 já foi anunciada pela NVIDIA no começo desse ano, essa que vai ser uma placa com 12GB, diferente da versão Ti, que vem com 8GB. A NVIDIA mostrou um pouco da performance, um pouco das especificações, mas eu disse exatamente quando essa placa seria lançada, disse que seria em algum momento em fevereiro, provavelmente por conta dessa dificuldade de produção, fabricação, porque eles estão vendendo para os mineradores, né? Então a gente não sabe se essa placa vai ter a venda mesmo, ou vai ser mais uma para mineração. Segundo o site da WCCFTEC, a data e hora precisas são 25 de fevereiro às 11 da manhã, convertendo para o horário de Brasília. Essa seria a data para que essa placa estivesse disponível ao longo do mundo, por 329 dólares. Claro, se os mineradores não comprar tudo, ou se os scalpers não comprar tudo e revender essas placas em preços ainda mais em Santos, e vai ter quem compre os próprios mineradores. Na verdade, como eu disse para você, essas placas já estão nas mãos dos mineradores, não sei como, nem tem para vender ainda. No subreddit do Ether Mining, o usuário He Never Sleeps postou foto da placa RTX 3060 Eagle OC 2GB da Gigabyte ao lado da sua rig de mineração. E você entende o que será que esse cara vai fazer numa rig com uma 3060, né? Pois é. Então, encerrando os rumores, vamos para as notícias rápidas. Eu falei para vocês um último resumão que a TSMC estava abrindo a sua fábrica nos Estados Unidos, saindo só de Taiwan para tratar diretamente com os clientes aqui da área ocidental. A Samsung coreana, uma das maiores do mundo também na produção de semicondutores, também está pretendendo criar uma nova fábrica nos Estados Unidos. Eles já têm uma fábrica lá, que atende vários clientes, porém é um processo de litografia um pouco mais antigo, e eles pretendem trazer soluções mais recentes, até mesmo 5 nanômetros e o futuro 3 nanômetros, direto nos Estados Unidos, saindo desse eixo Coreia, China, Taiwan, ok? Essa é a área que fica tudo concentrada, boa parte dessas fábricas. Segundo informações, eles já entraram com documentação na região do Texas para uma fábrica de 650 mil metros quadrados, no valor de 17 bilhões de dólares, gerando 1.800 empregos. Bom, para eles se instalarem lá, precisa de incentivos fiscais do governo, então resta saber se vai dar certo, a expectativa é que até 2023 isso esteja em andamento. SSD PCI Express 4.0 logo vão ficar obsoletos, sim, aqueles que atingem em 7 mil megabytes por segundo de leitura escrita, eu ainda vou trazer o review nas próximas semanas aqui no canal, mas a Silicon Motion, um dos principais fabricantes de controladores de SSDs NVMe, anunciou que a partir do meio de 2022, eles vão trazer o seu primeiro controlador PCI Express 5.0, que vai alcançar velocidades ainda mais expressivas. Mas, considerando que o PCI Express 5.0 oferece até o dobro de velocidade, o dobro de vazão do 4.0, um suposto slot M.2, PCI 5.0, X4, pode oferecer SSDs até 16 mil megabytes por segundo. Impressionante, né? A largura de banda que eles vão conseguir oferecer aí. Ainda não existe esse tipo de recurso disponível nas plataformas, mas especula-se que tanto a Intel quanto a AMD nesse ano comecem a migrar a plataforma para tecnologias novas como o DDR5 e entre elas o PCI Express 5.0. A Intel nem tem ainda, né? E já estão falando de 5.0. Falando de Intel, pessoal, de acordo com o relatório divulgado pela Mercury Research, já trouxe pra vocês informações dessa pesquisadora, a Intel cresceu no mercado de desktops e portáteis. Estranho, não é? Não era a AMD que estava crescendo? Pois é, a Intel cresceu também. As duas crescendo, na verdade, né? Porque está vendendo muito o semicondutor. Porém, tem um motivo bem curioso aqui. Devido à falta de estoque dos CPUs da AMD, as pessoas estão procurando mais os CPUs Intel nesse momento. A AMD tem tido dificuldades para fornecer chips com a TSMC 7 nanômetros. As fábricas estão super lotadas de pedidos. Então, os seus CPUs têm ficado muito caros e muito escassos e a alternativa tem sido os CPUs Intel, tanto lá fora quanto aqui. Você pode ver uma breve comparação. O Resin 5 3600 hoje você acha entre R$ 1.400 a R$ 1.500, enquanto com o Core i5-10400F, você acha na casa dos R$ 1.100, às vezes até mesmo por menos do que isso. Essas comparações também são válidas em outros segmentos, de 7 e Core i9. O relatório aponta que a participação da AMD caiu de R$ 20,1 para R$ 19,3 no último trimestre, embora a AMD tenha vendido como nunca. Mas sem estoque fica difícil. Paralelo a isso, os CPUs da Intel estão supostamente ficando mais baratos ao longo do mundo. É o que aponta o site TechSpot, ao consultar o preço antes e depois de CPUs como i7-10700F na Amazon, antes encontrado por US$ 315, em plena pandemia, com alta das coisas, todo mundo querendo comprar PCs, caiu para R$ 229 na Amazon. Nesse preço vendeu tudo o estoque, ainda está esse preço lá, mas sem estoque. Outros CPUs como 10400F, 10700K, 10900KF também foram encontrados em preços menores. Resta saber se isso realmente vai se espalhar ao longo do mundo. No Brasil geralmente não é assim. Tem queda de preço, lá aqui não cai não, mas vamos ver, né? Assim como aconteceu no PlayStation 4, a Sony confirmou que também trabalha no prejuízo no PlayStation 5. Ou seja, o custo de venda é menor do que ela gasta na fabricação do console. Ela está literalmente pagando para que você compre o console. A gente não sabe exatamente quanto é esse valor, mas exige o prejuízo. Já aconteceu no PlayStation 4 e isso, na verdade, não é uma surpresa para mim, porque Sony e Microsoft, elas não querem vender um videogame para você, para você ficar ali sete anos e pronto, o lucro dela é esse. Não, eles querem que você compre o videogame e depois assine os serviços, compre jogos digitais, assim todos os meses eles vão lucrando em cima de você. Então, o lucro do console não é no hardware, e sim nos serviços, nos jogos, no software, diferente do hardware e do PC, que o lucro prioritário acaba sendo nos jogos para você fazer as suas diversas tarefas, como minerar, porque as pessoas não estão jogando, estão minerando aqui, né? A Sony também confirmou que o seu console PlayStation 5 vendeu cerca de 4,5 milhões de unidades desde o seu lançamento, colocando em uma situação semelhante do PlayStation 4 no período correspondente, apesar do preço de varejo ser mais alto nesse momento. Outra notícia, no mínimo, estranha, pessoal, o preço das memórias vai subir, mas não as DDR4, as DDR3. Sim, aquelas antigas que foram substituídas desde 2014 para cá, já estão fazendo 7 anos de DDR4 no mercado, isso acontece porque fábricas que traziam os chips DDR3 estão deixando de fazer isso para continuar focando em DDR4 e no futuro lançamento de DDR5, que está às portas. Então, com isso, a tendência é que os preços fiquem maiores e sim, existem muitas empresas que ainda usam DDR3, queimam o módulo, ao invés de trocar toda a plataforma, ela quer comprar só um novo módulo, além de sistemas embarcados, smartphones antigos que usam esse tipo de tecnologia. Então, segundo o estimativo do site Digitimes, esses chips devem subir até 50% em 2021, cara, uma péssima notícia para quem usa DDR3. Agora, você se lembra do review que eu fiz da X570 Taisha aqui no canal? Vou deixar aparecendo aqui no canto quem não assistiu. Lá no review eu disse que aquela engrenagem que ficava por cima da carenagem do chipset era muito bonita, mas ficaria mais legal se ela girasse ali, né? Era apenas uma coisinha estética. E eles fizeram isso, não na X570, mas sim na Z590, talvez para encontrar algum motivo para o usuário comprar uma nova placa-mãe sabendo que vai vir daqui a pouco uma nova geração. A engrenagem do painel traseiro gira e traz iluminação por baixo. Apenas uma besteria visual, mas eu achei legal. Agora, uma coisa realmente útil que virá nas placas Z590 da ASUS é exclusiva trava do slot M.2 de plástico que facilita na hora da instalação você não precisa ficar fixando as buchas e nem ir ali e parafusar, você simplesmente vira e encaixa seu SSD e evita aqueles casos onde os usuários apertam o SSD para baixo na placa-mãe e parafusam e ele fica torto assim. Eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Bom, e a última notícia aqui, pessoal, após o lançamento silencioso de uma placa pascal que eu disse para vocês no último vídeo, a GT 1010, que não é uma placa para jogos, por favor, não se animem. Sabe qual placa está sendo relançada? 1050Ti de 2016, quase cinco anos depois. No vídeo postado pelo canal Techies City, ele informa que em conversas com varejistas, chips 1050Ti que não estiveram disponíveis por quase dois anos estão voltando às prateleiras. O motivo é a falta de placas de vídeo no mercado low-end devido a todos esses problemas e essa placa por ter 4GB supostamente, sendo low-end também não deve chamar muita atenção dos mineradores. No Brasil isso não é surpresa, desde o ano passado a gente já tem placas 1050Ti à venda que é a rodo. Basta você pesquisar agora no Google e você vai ver várias lojas vendendo a 1050Ti, 750Ti, 550Ti, GT 730, 710 aos montes, tá bom? Pessoal, eu espero que você tenha gostado de mais um resumão. Deixa aqui o seu comentário, a sua participação é muito importante, o seu like também é muito legal e em breve eu trago para vocês a nova edição daqui a 15 dias, confira aí todos os testes no canal que eu tenho publicado recentemente, reviews e tudo mais. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência, patrocinadores na descrição, valeu, tchau, tchau.